Agora no nosso quadro artesanato escolar, a pedagoga e graduada em ensino lúdico, a Bárbara Rodrigues, vai nos ensinar a fazer um recurso pedagógico que eu tô curioso, que eu nunca vi. Nunca viu? Traz pra mim aqui, traz pra mim aqui os negócios lá, os balangandã. O que que é isso? Balangandã. É... Falei certo? Barã, rã, rã. É com R? É com R. Barangandã. Faça por aqui. Faça... Não, mostra lá o TP aqui. Não, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Nesse ângulo aqui, ó. Nesse ângulo aqui, ó. Pra mostrar o nosso... O nosso... O nosso Papai Noel. Eu tô o programa todo falando errado. Sim. Já é... Não, é pra mostrar o TP. Ai, meu Deus do céu. Pode mostrar o TP, meu amigo. Pode mostrar lá, ó. Ó lá como é que tá lá no TP, ó. Lê aí você em casa, ó. Ah, vocês tão me trolando só porque eu errei hoje a palavra secreta que eu coloquei. Hoje estão as letras, estão tudo trocadas hoje. Jesus. Tá tudo trocado. É Angélica? É Angélica. Mostra Angélica agora. Mostra Angélica agora. Mostra Angélica agora. É você, Angélica. Só porque a Sara tá de folga. Sara tá de folga. Eu acho que a Sara que aprontou tudo isso. Porque tá de folga lá que eles veem... É Bar... Ó. Barangandã. Fica mais difícil de falar agora. Barangandão. Ou pode ser também, é... Pipa de mão. Mais simples, né? Eu poderia ter colocado pipa de mão, né? Não, mas o Barangandã. Barangandã. O que que significa Barangandã? Então, é... É isso aqui? É isso aí. É uma pipa de mão. É uma pipa de mão? É, a gente dá pra criança e aí a criança vai correr. Pode correr? Pode correr. Vamos mostrar pra vocês. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Aí faz assim, ó. Pera aí. Tá vendo? Entendi. Lindo demais. Ó. Vamos ver. É assim? É assim? É assim. Tá vendo? É assim? É assim. Ah, é assim, ó. É assim. Ó. É, ó. Aí se você amarrar uma cordinha até maior... Acho que eu tenho mais uma aqui com a cordinha maiorzinha. Pega mais uma lá. Pega mais uma. Ó, esse amarelinho com rosa... Dá todos aí, traz todos. Dá um tachismo da Monique. Tá convidando pra calça dela, o crepom. Ó lá. Aí quando você... Tá vendo? É uma pipa de mão. Isso aqui... Isso aqui... Cadê todo mundo? Vem pra Monique, vai. Vem. Isso aqui eu já sei. Aquele com a cordinha maiorzinha... Sabe como que eu vou chamar? Hum. Gasta energia na rua. Pode ser. Maravilha. Vai pra criançada gastar energia. Dá mais nessas férias aí. Viu? Pra vocês, professores, tá bom. Mas pros pais tá difícil. Foi isso que eu imaginei. Foi isso que eu imaginei. Olimpíadas. Ó. Olimpíadas? É. Olha, a Monique tá aparecendo, ó. Ah, e é gostosinho, né? Vem, Angélica. Vem, Angélica. É legal? Vai, todo mundo fazendo, vai. Fazendo, vai. Aí sobrou um pra mim. Peraí que eu vou pegar um aqui, ó. Interessante. Olha aqui. Tem uma aqui também, ó. É legal. Legal pra ir show, né, Monique? Olha, ir pra show, assim, com esse negócio aqui. Vendo? Agora imagina isso numa sala de aula, com 18 crianças. Nossa. Correndo, brincando. 18 crianças. Agora, peraí. Agora eu quero ver. Vão pra trás. Agora eu quero ver os três correndo pra lá, vai. Vamos lá. 3, 2, 1, corre. Vai. Uh. Vamos começar o negócio aqui. Mas é legal, tá vendo? Você nunca tinha visto? Nunca vi. Nossa, eu trabalho isso tanto em sala de aula. Sério? Uhum. É com papel crepom que você vai fazer? Não, papel crepom. Corta o papel crepom, como é que é? Mostra aí. Vamos lá, então. Passo a passo, ó. Vamos lá. Eu trouxe até uma tesourinha, ó. Assim, mais simplesinha. O que em casa? Pra fazer com a criança mesmo, tá bom? Então vamos lá, ó. É só recortar assim. Pode ser maiorzinho. Nesse caso aqui eu fiz um pouquinho maior, ó. Tá. Mas você pode fazer menor. Tamanho que você quiser, tá bom? Lembrando, acho que quanto menor, mais movimento. Ah, tá. Tá bom? Quanto menorzinho assim, mais movimento. É uns 5 centímetros. Faz as cores que você quiser. É, se você tiver em casa só uma cor também, não tem problema. Eu gostei, faz com vermelho e verde no clima do Natal. Isso, eu pensei, sabia? Quando eu tava organizando ali em casa, eu falei, acho que eu vou fazer vermelho e verde. É. Pra ficar as cores do Natal. Isso. Ó. Deixa eu só tirar aqui essa revista. Tá, certinho, ó. Vermelho e verde. Aí, na hora de desenrolar, o que a gente vai fazer, ó? É. Começar a desenrolar, você vai desenrolar todos juntinhos, ó. Tá vendo? Ó, já desenrola. Ah, tá. Ó. Um em cima do outro aqui, porque senão vira uma bagunça, gente. Ó. Fazendo assim, ó. Aí você já vai passar na mão, você já vai arrumando eles, ó. Ah, grandão. Assim fica legal, ó. É, ó. Tá vendo? Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Ó, quando tiver plateia aqui, diretor, ó, a gente vai fazer, ó. Nossa! Tá vendo? Pode chamar a Bárbara pra fazer pra todo mundo, ó. Marangadão. É. Aí, ó. Então vamos fazer um bem grandão? Faz assim. Pode ser. Vamos bem grandão. Ó, tá aqui, tá vendo? Aí o que a gente vai fazer agora? Eu trouxe a revista. Tá. Por acaso, até... Uma coisa de... Um clima natalino na revista. Olha isso aqui. Tá. Aí, eu trouxe assim a revista. É pra mostrar que pode ser com jornal, uma revista, uma coisa que você tem em casa. Uma folhinha. Certo. Aí, o que eu faço, ó? Cantinho do mar, caminho do mar. Não, mas olha esse lado aqui. Olha que legal esse lado. É. Olha. Clima natalino. É verdade. Pois é, vou até virar aqui, o ladinho vermelho. Aí, o que a gente faz? Eu gosto de passar um pouquinho de cola. Aqui, ó. Ó, aí você vai imaginar o meio, ó. Você vem daqui pra cá. Se baseia mais ou menos o meio. Aí, você volta. Certo? Certo. Então, uma revista no meio. É por isso que eu faço. Eu sempre trago coisas que as crianças conseguem fazer. Exato. E essa aqui é muito prática, ó. As crianças podem fazer, ó. Aí, passou a cola. Ó. Aí, eu dobro aqui, ó. É isso aqui que vai fazer ele... Aqui, ele vai voar, mas ele sempre tem que ter uma parte mais firme. E aí, a gente vai virando ele aqui, ó. Tá vendo? Sem muito capricho, é só... Aí, passa a cola. Toda vez que eu venho, eu faço, ó. Aí, eu falo pra criança, ó. Faz carinho na folha. Faz um carinho. Tá vendo? Aí, pronto, ó. Aí, agora a gente pode fazer assim, ó. No meio. Ó. Tá vendo? Tá. Meio caminho andado já, ó. Metade. Aí, eu gosto de passar um pouquinho de cola. Aqui, ó. Porque senão, fica solto. Aham. Pra prender, né? Mas, ó. Não passa em tudo. Você vai precisar passar a cordinha aqui. Então, é só embaixo, ó. Aí, prendeu. Precisa de coisa mais fácil? Muito simples. E é muito legal. É isso que tem em casa, né? E é muito legal, né? Se não tem o papel crepou, pega jornal. Pega... Jornal. Corta tirinha pequena. Isso mesmo. Ó. Pegamos o barbante. Ó, o barbante. Aí, eu vou amarrar aqui, bem firme, ó. Tudo pra reforçar bastante essa parte, ó. Porque se essa parte não estiver firme, a primeira vez que eu criança correu... Pra que você trouxe giz de cera? Peraí que... Você deixou... Você deixou... Os seus desejos pra 2024 também? Deixei. Deixou? Tá aqui. E você me fez pensar nos meus desejos. Eu tava assim, gente... Sabe aquela dúvida? É quando você coloca no papel... Olha, a gente já precisa encerrar. Aí é só você colocar um barbante aqui na parte de cima, ó. Prendendo e pronto, ó. E o giz eu trouxe, que é se por acaso... Quer decorar, né? É, se por acaso você fizer com a folhinha branca... Cadê os seus desejos? Fala os seus desejos. Fala. Peraí que eu anotei, porque eu não me esqueci. Ó, prontinho, marrei. Tá aqui assim. Traz a caixinha lá, traz a caixinha. Vamos lá. Pode falar os seus desejos, vai. Os meus desejos, ó. O que você quiser compartilhar. É. Eu desejo no ano que vem dedicar mais tempo à minha família. Ah. Que é bom? Ao meu lar, as minhas coisas. Minha família. Eu quero iniciar uma nova graduação. Ó, isso é muito bom. Eu pensei, filha. Acho que eu quero iniciar uma nova graduação. E, porque estudar nunca é demais, né? Não. E eu quero dedicar mais tempo ao meu trabalho, com vídeos, ajudando as famílias. Põe aqui dentro, então. Coisa simples, assim. E tudo será realizado. Amém, eu creio. Obrigado, Bárbara. Seja sempre bem-vinda. Feliz Natal pra você e pra toda a sua família, viu? Espero que vocês tenham gostado. Adoramos, adoramos. Obrigada. É mais a brincadeira, né? Aqui, ó. Não dá pra o Tarcísio sair brincando aí, ó. Tó, Tarcísio. Obrigado, senhor. Maranga andando. 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 Obrigado.